Gastei mais de mil reais em uma clínica, fiz quatro a cinco sessões, vi uma diferença. A dúvida é, continuo ou não? Você vai ter que tratar para o resto da vida, meu amado. Essa é a grande questão. Se a clínica for ok, se você não estiver aplicando medicamentos como finasterida, dutasterida, minoxidil, em sessões de intradermoterapia, isso ou aquilo, se você realmente está trabalhando o equilíbrio da sua microbiota, desinflamação do seu couro cabeludo, atividades de laser, etc, etc, são interessantes, banho de óleos e por aí vai. Então, a clínica é uma grande agregadora no processo. Nada vai substituir o tratamento que você faz em casa, suplementações, banhos, enfim, atividade que você faz em casa. É igual a escovar os dentes, amado. Você vai na dentista para escovar os dentes? Não, né? Então, meu amado, é muito importante você entender que se está funcionando, você vai ter que fazer isso para o resto da vida, vai ter que ir na clínica para o resto da vida. Você não precisa. se você aprender a tratar em casa para o resto da vida com a sua rotina, tá bom?